Oi gente, bom dia! São as 5. Boa tarde, amor! Agora são 11h30 da manhã, a gente acabou de acordar e a gente tá indo resolver algumas coisas hoje, né? Como vocês viram aí, hoje é véspera de Natal e assim como toda família brasileira, a nossa não vai ser diferente a gente vai preparar alguma coisa aqui em casa, mas bem simples e a gente também tem mais coisas pra resolver por exemplo, comprar uma geladeira nova não sei como e a gente já tomou café da manhã, aqui em casa mesmo e agora a gente vai sair pra ir no mercado comprar algumas coisas, né? pra hoje à noite então, venha curtir esse dia comigo Gente, vim aqui no supermercado agora porque a minha havaiana quebrou então eu preciso comprar uma nova qual? Olha gente, escolhi essa daqui é bem simples na verdade eu queria a preta, né? mas só tinha 37,38, não tinha 40 e essa daqui é a 39,40 então eu vou levar essa a gente só parou mesmo pra comprar essa agora a gente vai seguir o caminho, né? a gente acabou de sair do supermercado agora a gente tá aqui na Magazine Luiza a gente veio olhar os preços da geladeira e a gente também veio receber um recebido da minha prima que tem um conjunto de aparelho de jantar e eu tô bem ansioso pra abrir e inaugurar ele hoje, né? porque hoje é Natal olha gente, a gente achou essa geladeira aqui ela tá de 1.300 a Letrolux ela não é prosfri mas ela tem de gelo prático e também tem essa small tech aqui de 1.600 que ela é de 2.400 e tem essa aqui que é gelo seco gelo seco não, prosfri 2.700 mas eu acho que eles não tem pronta entrega só chega com 2 dias em casa gente, essa daqui vai ser a que a gente vai levar eu acho que a gente vai levar, né? dependendo se tiver empregador aqui na loja é tipo assim não é uma inox não é uma, a gente sabe super grande mas eu acho que ela vai atender nossas expectativas muito bem olha o tamanho dela entre essa e essa também essa aqui já é um pouco maior e fora a economia, né? que a gente vai ter de não precisar ficar abrindo com o gelador todo o tempo porque as coisas frias a água vai ficar sempre aqui embaixo gente, eu tava aqui na loja tão empolgada em escolher a geladeira, né? que eu até esqueci que eu tinha que retirar o meu presente então eu vou aqui agora ele tá vindo aqui e vai botar a geladeira no carro se couber ele leva beleza tá bom assim? cabe, né? que é pequeno é, mas ele tá vindo aí há 10 minutinhos tá bom aí eu tento colocar no carro dele e se couber aí eu faço a venda beleza gente, já estamos aqui indo pra casa e a geladeira também tá lá atrás tá num... com carinha que a gente conseguiu veja aquele carro dele ele tá seguindo a gente e... gente, a gente tá realmente precisando dessa geladeira gente, e ao invés de a gente pagar R$ 1.599 a gente pagou R$ 1.379 compensação a gente vai ter que pagar o frete o que é um bom acordo, né? a gente pagou um preço bem abaixo não tão bem abaixo mas a gente pagou um preço menor do que a gente né? tava esperando gente, R$ 1.379 é uma geladeira de duas portas tipo duplex tem um refrigerador tá, ela não é frost free mas ok a gente pegou ela porque eu acho que no momento né? ela atende as nossas expectativas então a gente tá chegando em casa quando a gente chegar eu mostro pra vocês a geladeira de perto né? depois da gente ligar ela a gente também vai no mercado que a gente não fez as compras comprou mesmo sem só algumas coisas básicas né? mas a gente vai comprar algumas coisas também pra nossa ceia de Natal agora sim temos muita geladeira gente, eu tô muito cansada né? e eu explorando né? finalmente meu Deus tá feliz? muito deixa eu passar e aí e aí e aí Música Tudo certo, já instalei a minha geladeira A nossa geladeira, né amor? A nossa E agora a gente está indo lá no Shopping Watemi Porque a gente tem que fazer umas compras Dos itens que estão faltando E eu também tenho que ir na Centauro Para pegar um sapato que eu comprei Pela internet E aí eu vou lá só retirar o produto E quando eu chegar lá Eu fico mais e mostro para vocês Como está sendo o meu dia Ah, eu também vou mostrar para vocês os pratos Que eu peguei E a geladeira também, né? Que eu não mostrei Porque A gente estava realmente, sabe? Sentindo muito cansado Eu pelo menos sou assim Sabe, com uma preguiça Não parece, tipo Não estou nem um pouco empolgado com o Natal Mas eu acho que era por causa da geladeira Agora quando tem geladeira Agora a gente vai comprar o que a gente precisa Para colocar dentro E aí Eu falo com vocês depois, tá bom? Tchau gente Bom dia Boa tarde Não é noite Da tarde São as 5h43 da tarde E... Já passei um mês aqui no Brasil Na nossa casa Que eu gosto muito Vou mostrar para vocês Nos próximos vídeos Tá bom? Tchau, tchau Tchau Gente, estou encontrando cada coisa aqui Que o preço é absurdamente caro Esse pão Por vinte e dois reais E esse aqui Que eu achei mais absurdo ainda Ó A mosqueta fatiada Vinte e quatro reais É fácil É, mas é melhor comprar o pão E você fatia Né Mas eu acho que é bem difícil Contrar esse tipo de pão Nas padarias aqui Né De Fortaleza Se vocês conhecerem as padarias Me indiquem A gente comprou até agora Só frutas E folhas O que você tem? O cardápio de hoje Que eu quero fazer É um estrogonofe Com carne vegana Né E eu também quero preparar o molho E o molho Ele geralmente Ele é feito com mostarda E ketchup Mas o Adam detesta ketchup Então Também estava pensando Em comprar algum desses aqui Sabe Já prontos Mas eles sempre levam caldo de carne E eu não sei de que é feito Caldo de carne Porque se for feito de carne Não faz sentido nenhum Eu peguei um pão de alho Que estava com preço bacana A gente vai fazer no forno Né Para servir como uma entrada Agora vamos atrás da bebida Né Boa noite A gente já terminou De fazer as nossas compras Agora a gente está indo para casa O Adam está terminando De colocar as coisas Daqui dentro do café Oi? Eu quero beber agora Se você quiser Eu não quero Eu não quero Ele quer beber Sim Você quer Eu sei que você quer E esses aqui São os pratos Conjunto de jantar Que eu tenho que mostrar para vocês Assim que eu chegar em casa Eu abro E mostro Tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês As comprinhas de hoje Tá? A primeira comprinha Foi essa geladeira aqui De duas portas Small Tech Não sei se vocês vão ver daí Mas olha Vocês vão ficar ouvindo também No fundo Barulho de fogo de artifício Mas é porque Hoje é Natal Então é normal E a gente passou No supermercado E a gente comprou Algumas coisas Que a gente vai Comer agora à noite Né Eu também recebi a notícia De que a minha prima E o marido dela E os dois filhinhos dela Que avisaram que o Noah Que são meus primos Segundo Eles estão vindo para cá Então eles vão Jantar com a gente também Né Eu acho que a nossa comida Vai ficar pronta Mais ou menos meia noite Então Sem pressa, né Aí eu passei no mercado Aí comprei pão de alho A gente também comprou O creme de leite Eu pelo menos Sento reduzir o máximo O uso de leite Vocês sabem disso Mas Eu poderia também fazer O creme de leite de arroz Mas como a gente também Tá com um pouco de pressa A gente optou mesmo Por comprar O creme de leite normal Biscoito Compramos também Frigerante Com a cola Compramos Energético A gente comprou dois Essa nova versão Do Red Bull Vocês já conhecem? Eu já tinha visto Uma vez que eu fui no Orbit Compramos requeijão Porque o Adam Vai cozinhar amanhã E ele precisa de requeijão E eu comprei esse requeijão aqui Sabor Cheddar Da Vida Veg É um requeijão vegano Eu já experimentei a versão tradicional E é muito boa Compramos Uma manga Uma manga rosa E uma manga amarela Aí compramos Carnuí da Vegetal Da Fazenda Futuro O Adam Comprou esse sorvete aqui Que é o Da Nestlé Galata Que eu vou colocar na minha nova geladeira agora Compramos Macarrão Espaguete Que mais Alho E uma berinjela Gente, a gente comprou de unidade Porque, tipo Pra gente É muito Mais viável Porque da última vez Que a gente foi no mercado Tipo, da última vez Que a gente foi fazer Compras assim Pra dias Né Pra muitos dias Muita coisa estragou Que a gente não usava Por exemplo Eu peguei três berinjelas A gente não usou Nenhuma das três Entendeu Então a gente prefere A gente tá preferindo agora Pegar Poucas unidades No caso Que eu peguei Só uma A gente comprou Púlcula Compramos Cebolinha E coentro É coentro? É coentro É o que a gente chama Aqui no Ceará De cheiro verde O nome disso daqui Compramos leite Mostarda e ketchup Tare Que ele gosta de fazer Muita unidade asiática Compramos duas maçãs E Esse alho aqui Refogado É o extrato de alho E agora Eu vou mostrar Meu presente Um dos meus presentes Vem Adam Você vai ter que abrir Também Comigo Você tá vendo Só a sua mão Olha Gente É muito lindo É do Alex Olha o Palini São duas peças É da linha Jasmin A gente vai inaugurar Hoje Olha Olha Esses aqui são os pratas De jantar Rasos Adorando Ai que lindo Assim Colocar lá Isso Aí vem também De sobremesa A de adoro E vem também As pratas de Tratos fundos Que é pra servir massa Pasta Macarrão Macarrão Maravilha Adorei Agora o seu presente A gente tá realmente precisando De um produto de prato Muito obrigado E de copos também Você sabe muito bem Do que eu estou falando Bom Esse aqui é meu presente Olha o seu que é Você sabe de Não é que tem um vento Um pigmento Posso abrir Do presente Você tá abrindo Pra mim Ah, abriamo Olha Tem o cheirinho Da loja Tudo Magnolia Cotidiano Em papel Produção Olha Foi um planner 2021 Maravilhoso Vou filmar mais de perto Pera aí Olha Esse aqui é o planner Muito lindo Ele é bem completo Dá pra colocar também Uma parte de finanças Quero Preciso Mudanças para a vida Profissional Saúde Relacionamentos Finanças Saúde Bem ditais Anos Consultas Medicamentos Exercícios Alimentação Aí que é bem legal Porque nessa parte aqui Dá pra colocar Uns adesivos Que veio junto Com ele Sabe Deixa eu ver Se eu consigo aqui Vem um bloquinho De papel Ó Um bloquinho de papel Aí veio também Umas formas De como utilizar Essas folhinhas Aqui Pontilhadas Ó E veio esses adesivos Que é pra colocar Os meses Por exemplo Aqui Coloco Né Tiro aqui E coloco aqui Do lado Também veio Isso daqui Que é bem interessante Eu não sei como funciona Porque ele é De plástico Ele tá tipo Emplastificado Acho que é pra colocar Com um pincel E aí eu posso Apagar depois Enfim Amei muito Amor Muito obrigado Feliz Natal Feliz Natal Não comprei nada Pra você Né Porque Eu não tenho dinheiro Mas no próximo Natal Quem sabe Tá bom Oi Eu vou fazer uma salada Também De rúcula e tomate Só nada muito Acho que eu vou colocar Shoyu E milho verde Também Fica muito bom E De janta Vai ser isso Arroz Estrogonofe A salada Sobremesa Vai ser a rabanada Ah Tem o pão de alho Que eu comprei também No supermercado Né Que eu vou colocar No forno E você vê como é Entrada Digamos assim Ai gente Será que vai ficar bom Já já Mostro mais imagens Pra vocês Gente Acabei me empolgando Um pouco Aqui na cozinha Mas agora Vou mostrar mais ou menos O que eu estou Cozinhando Pra essa noite Antes ia ser uma coisa Mais simples Porque ia ser só eu E o Adam Mas a minha prima Também está vindo O marido dela E as crianças Então eu resolvi Fazer assim uma coisa Sabe Improvisada Mas bem legal E olha Aqui está As rabanadas O pão não está Adormecido Como deveria Mas fiz com O pão carioquinha Fresco Estou fritando Mais aqui E aqui está O estrogonofe Com a carne Da Sora Deixa eu mostrar Aqui pra vocês A embalagem Ela já era A última Que eu tinha Aqui em casa Mas Essa daqui Ela custa Bem baratinho No supermercado Não é caro É 7 reais E ela rende bastante Porque você tem que deixar De molho Enfim E aqui está O arroz Olha O arroz Foi a primeira coisa Que eu fiz E o Adam Está me dando Um jeito Na bagunça Quando eles chegarem Eu mostro aqui Meus convidados Pra vocês Gente Já estou aqui Com as minhas visitas Olha A gente já vai Começar A nos servir O Adam Está ali dentro Com os Filhos deles Com os meninos Isso vai deixar ele jogando Delícia Estava muito bom Gostou amor? Muito Muito Olha lá no fundo Nossa sabadeira A gente vai finalizar Esse vlog por aqui Desejo a vocês Um Feliz Natal Que você tenha aproveitado Bastante A véspera do Natal Com sua família E que 2021 Seja um ano maravilhoso Para todos Tem amor Que falar alguma coisa? Não Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Eu acho que Eu te dou outra chance Amor Você quer falar alguma coisa? Feliz Natal Feliz Natal Que ele é carioca Os fogos lá fora Troando Bom Natal Bom Natal Dá tchau Se despede Boas festas Boas festas Só lembrando Que se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Também Dê um joguinho Nesse vídeo E deixa sua sugestão Aqui embaixo Nos comentários Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Feliz Natal Feliz Natal Gente 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 Experiada Gom Those Direitos Conquê Tchau Diabora aux Contuy antibacterial Libyt ove ㅎㅎ Budget L Coin Cor Tax Superior ном